MÚSICA 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 Santa Rosa do Sul, Miguel. Santo Cristo e região. Custino Sombro, Didi Fáquio. E o Bolinha está por aí? Unidade 100 e Bolinha. O ônibus do FH 440 está aí. E a unidade 101, nosso amigo Vargas. Essa é para o Gabriel na madruga e Vargas. E o 103, está por aí? Nosso amigo secretário, hein? O homem que dirige uma pampa. Você não falou isso, não. O homem da pampa mais qualificado é o Rio Grande do Sul, Miguel. Aí a galera fala assim, você já andou na pampa do secretário? É a pampa que quebrou as longarinhas, dando a quebra de asas, não é o que gosta? Quem está a corpo é ele. E aí E aí E aí E aí Obrigado.